Olha o Cassião aí, no grau de costeira. Nem pegou ele, mano. Que brecha. Salve, salve, família. Primeiramente, que Deus abençoe minha vida a todos vocês. Começando mais um vídeo aqui no canal 26 da Norte Oficial. Eu sou o Cassio 26 da Norte. E no vídeo de hoje, rapaziada, meu brother Tavares pegou uma nova... Uma moto nova, mano. E ele vai deixar eu dar uma volta. Rapaziada, eu tô impressionado como esse mano engordou, mano. Dá uma olhada. E CR, ele tá magro, mano. Tira a CR, tira a CR. Mostra o físico, tira a CR. Não, vai. Mostra o shape. Mano, não, não, tira aí, tira aí, tira aí. Você quer fazer um projetinho? Ó, quer fazer um projetinho aí. Ó o menino, ó. Dá uma olhada aí, ó. Caralho, zero de gordura. Você quer ter zero de gordura? Olha. Olha, olha, olha. Zero de gordura, mano. Mano, cê é louco, mano. Ô, tô que eu baguei, mano. Se inscreva no canal aí. Fala o canal agora. É o Marcelo Barreto. Tô gravando um videozão aqui também. Chama. Acabei de gravar com 1.200. Ih, que é nave top, né? Essa é a nova moto do Tavares que eu vou andar? Essa daqui é louca, hein, mano. Essa aqui é do Tavares, não? É do? Do parceirão lá. Gustavinho do Grau. Gustavinho do Grau, rapaziada. Cheque geral no Instagram aí, certo? Tem canal no YouTube? Você prefere a Mili Duque? Mili Duque? Mas ou a Mobi? Ah, a Mobi Ninja. E aí, família? O que vocês preferem? A Mili Duque? Ou a Mobi Ninja, hein? E aí, meu parceiro? Tomou dois virão já, né? Vai no canal dele assistir os virão que ele tomou, hein? Família, o que você tá achando da sua moto nova? Deixa eu dar uma volta. Vou deixar eu dar uma voltinha, mano. Que moto pele, hein? É? Pode andar que você vai se apaixonar, mano. É? Tô gostando da moto? A moto... Mano, é igual foguete essa moto aí. Pra dar grau é igual foguete, mano. Mentira. Da hora. Então vou dar uma volta. Eu não tô com a senha ainda, mas... Ah, mas você não tá dando grau com ela ainda, não? Não, dou uns grauzinhos, mas é que agora tô lesionado. Mas por que você lesionou? Fala pra mim, o cara caiu de mobilete, mano. Se machucou de mobilete, mano. Eu quis mandar um grauzão, a moto não tem freio no pé, pai. Ah, mano, freio na mão, raiz, irmão. Você não falou que dominava a bike? Vai bike, filho. Freio na mão direita, não na esquerda. Ah, f... Rapaziada. Vou ter que fazer uma escola de... Tavares, uma máquina do grau de mobilete. Faz, faz. Hã? Faz, porque é o jeito, mano. E aí, vai dar uma volta? Vou dar uma volta. Olha aí, rapaziada. Olha aí pros caras aí, ó. Olha a moto, é uma Twister 2021, mano. Eu sou suspeito pra falar que eu amo vermelho, mano. Dá uma olhada nisso, ó. Famosa é moranguinho. Olha a placa, olha a placa como já tá, rapaziada. Famosa é moranguinho? Moranguinho. Linda, hein, meu irmão? Moranguete é o moranguinho, Vitinho. Nossa, mano, que linda. E aí, vai ter algum projetinho? Pra essa moto aqui, vai ter algum projeto, meu parceiro? Pai, o projetinho dela... Não posso envelar, hein? Não pode? Eu vejo. Quantos KM ela tá? Quantos KM tá? KM, KMzinho. É. 593, zero demais. Alô, Stutt Race, nosso parceiro. Caramba, os caras já vão fortalecer, mano. Já? Já tá tudo certo. Ah, é? Só estamos esperando chegar. Ah, então tá bom. Então agora eu vou lá andar na sua moto, certo, parceiro? Bora, 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 bora. Quer que eu filme pra você? Vou filmar o Nijão aí, rapaziada. Dona, eu volto na tua estona aí de manobras. 2021. Essa é a tabela, hein, mano? Essa daqui... ABS, rapaziada. ABS que é mais fácil. É ABS? É, mas tá desativado, entendeu? É mais fácil. Não, não vou empinar não. Eu só quero andar. Não, se quiser pode empinar, pode empinar. Faz logo dois videozão. Faz logo dois videozão. Agora eu tô passando a vinha aqui da GoPro aqui, ó. Começar a gravar a GoPro. GoPro, gravar. Mano, que engelado, hein, família? Começaram a gravar a GoPro. Aí você tem que fazer isso, ó. Desligar de novo. Vou te ensinar. Aí, tá vendo? Agora tá funcionando. Tá com o freio na mão, né? Tudo certinho, né? Eu não vou empinar não. Não quero andar só. Rapaziada, a moto é muito zero. Deixa eu ver como que é essa moto. Vocês sabem que eu quero futuramente... Tá desativado. Tá desativado. Luizinha acesa aqui, rapaziada. A BES tá desligada. Mano, que motinho macia, hein, mano? Só de sentar na moto você vê que ela é macia, né? Tá desativado. Embreagem alta, mano? Pra que tão alta a embreagem, mano? Ó. Caralho, família. A motinha é gostosa. O banco pra sentar nela. Nossa, rapaziada. Essa moto pra dar RL deve ser uma delícia, hein? Ó. Cozada, ela é uma 250 fortinha, hein, mano? Ah. Ia, mano. Você é louco. Esse mano tá, hein? Ela é uma 250 fortinha, mano. Vamos ver, vamos ver lá na subida como ela se sai, rapaziada, pra vocês. Twister 2021, mano. Tavares, gente, boa demais, rapaziada. Se inscreve geral no canal dele aí, mano. Conheci faz pouco tempo, mas é dos meus, tá ligado? Quando eu falo dos meus, rapaziada, cara humilde, batalhador, trabalhador e honesto. Então, mano, é a pessoa assim que a gente tá perto. E nós estamos com um time legal de amigos aí pra fazer esses trampos, hein? E aí, vamos ver agora? Deixa eu ver só pra empinar como que seria ela. Deixa eu ver se ela tem força, deixa eu ver. Nossa, ela é fraquinha, hein? Uma embreagem alta, vamos ver. Vamos acelerar? Precisa andar de embreagem muito alta, família. Amaciano a moto do Tavares, família. 116. Na subida, hein? Amaciano a moto do Tavares. Vai ficar bravo, hein, mano? Ele tem mó dó da moto. Amaciano a moto do Tavares. Rapaziada, vamos ver quanto que ela vai dar de final. Uma descida. 140. A XRE dá 150, família. De dois, eu e o Canidia. Vamos ver essa aqui. Limita a 140 mesmo, hein? É, família. Limita a 140, não tem como, hein? Olha a embreagem como tá alta, família. Tu fala pra ele, pra empinar a embreagem do jeito que... Ó, pra vocês terem uma ideia, olha a embreagem como tá muito alta. Ó, 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 ó. Ó, 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 família. Tá saindo lá, ó, minha mão, ó, ó. Isso é horrível, mano. A embreagem tem que sair aqui, ó. Porque se você já saiu, já sai no grau, ó. Tá maciando a moto do Tavares, ele vai ficar bravo. Aê, meu truta, a moto é macia, hein? Gostou? Gostei, muito macia a moto. 140 mesmo, né, o final dela, né? Eu fiz 146. É mais. É? Salve, monstro, aquela de 140. Deixa eu te falar. Essa embreagem alta assim não é ruim pra você empinar, não? Alta, mano? Você tá ligado que você queima demais a embreagem, né? Essas motos não tentando o motor pra chamar. Você queimando muito a embreagem, você acaba mais rápido, né? Ô, meu parceiro, vai por mim. Quanto menos embreagem, melhor, mano. Usa o motor, a força do motor. Entendeu? Não, mano, não é questão do quebrão, não, mano. Deixa eu ver aqui, família. Salve, ninjão! É nóis. Deixa eu aliviar essa pinça aqui pra nós ver, rapaziada. O que que vai acontecer aqui, ó? Eu... Eu, particularmente, com essa embreagem aqui... Eu acho muito alta pra empinar. Bate uma foto aí. Olha, mano. Até pra andar cair é ruim. Rapaziada, ele vai ficar bravo. Você viu? Até pra virar, pra você cair é foda, mano, com essa embreagem. É louco. Nossa, pior que tá travado, ó. Rapaziada, a embreagem, assim... Vou deixar pra ele acostumar, entendeu? Por quê? Pior que não dá pra desregular, não. Só lá embaixo. Que merda. É ruim pra ele, família, isso aqui. Acaba com a embreagem da moto, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver, família, como que é. Deixa eu ver. Ah, deixa os manos passar lá. Os manos me vindo bravo. Vamos fazer aquele grauzinho monstro, né? Só não vou raspar, rapaziada. Porque a moto é muito zera. E ele vai ficar chateado, né? Ele vai ficar chateado, né? Um sapatinho, rapaziada. E pina a Twister Zona, ó. De KM, hein, família, ó. Vamos de KM, ó. Quantos KM, ó. De KM, hein, família. De KM, hein, família. É a capa, é a capa, é a capa. Agora fez, hein. Parça, parabéns. A moto tá muito... Não teria o que falar. A moto zera, a moto top. Tá claro. Curti, você viu o grau? Levei de KM, hein. Fiquei com dó de raspar, hein. Fiquei com dó. Gostei. Ah, rapaziada, eu tenho vontade de ter uma motinho dessa, amor. Ó, pra dar R essa moto se eu pego pra treinar, eu deixo só aqui de KM. Esse freio a disco é muito bom, o dianteiro. Top, família. Tem muito conteúdo pra ficar, amor. Tem. Poucas, poucas mesmo. Eu já pensei nisso aqui agora. Muita coisa pra fazer com essa moto. Todo mundo, mano. E diferencia um pouco, né, mano. Você sai um pouco do mesmice, né, mano. Top, top. Nossa, dá pra colocar uns... Nossa, dá pra fazer muita coisa legal. Parabéns, parceiro. Obrigado, hein, mano. Chama, filho.